Se você gosta de chá, mas ainda não experimentou as folhas de limão, está perdendo uma delícia. Vamos mudar isso. As folhas de limão não são apenas para enfeitar. Elas são cheias de benefícios que podem ajudar com problemas digestivos, como gases, e fortalecer seu sistema imunológico. Sentindo-se estressado, prepare uma xícara quentinha de chá de folhas de limão à noite e deixe que ele acalme seus nervos. É como um abraço aconchegante em uma caneca. E adivinha? Também é ótimo para os pulmões. Graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, pode aliviar irritações respiratórias. Perfeito para quem tem problemas respiratórios. O Dr. Zezinho de Abaiara, um naturopata experiente, aposta no poder das plantas medicinais em suas terapias naturais. Eu utilizo a folha do limão nas minhas terapias para desordens estomacais, problemas de pressão. Ajuda também a combater as inflamações, combate bactérias, fungos, alguns tipos de vírus. Então, eu utilizo muito aqui a folha do limão. São diversas espécies de limão e todas elas têm esse potencial aí para ajudar na saúde das pessoas com os ativos, os princípios ativos da folha do limão. Então, por que não dar uma chance às folhas de limão? Seu corpo e suas papilas gustativas vão te agradecer.